eu estou de Deputado Outro Entende? Não, tu pode para o campo do gol Eu não te dou o agachado Eu estou de preto, sabe? Eu não estou de maio no agachado Um monte de ruas Tu para lá Eu agachou e comigo Eu roubo Um monte de ruas ый Eu tenho um gatinho Oh meu gatinho meu O que é isso? Eu tenho um gatinho Eu não vou pegar aqui Eu 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 vou pegar aqui Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah Se derramaram Se derramaram Vou ir a curar Mas não vou chegar Oh 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 I 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